A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor. Obrigado, malta. Esta missão pode parecer um pouco estranha, mas temos de salvar um barco no deserto. Então temos de pôr o barco do Capitão Turbot na água? Yup, e de pôr o balão de ar quente do Travis viajante a voar. Nesta missão vou precisar... Do Rocky. Usa as ferramentas para construir um atrelado onde seja possível pôr o solha. Verde para avançar! Muito bem, Patrulha Pata entrar em ação! Rocky, comece a construir o atrelado. É, espera já! Vamos ter de transformar o balão vazio do Travis numa vela. Rubble, zuma, vamos! O atrelado para barco está pronto! E o solha tem uma vela elegante! Bom trabalho, pessoal! Mas como é que o meu barco vai subir aí para cima? Rubble, liga o motor e comece a puxar! Parece que o solha do deserto está pronto para a viagem inaugural! Travis, Capitão Turbot, agarrem-se! Nós vamos zerpar! A seguir, Bahia da Aventura! Parece que está tudo bem, Capitão Turbot! Obrigado! Aquela viagem atribulada deixou este marinheiro extremamente enjoado! E como é que eu vou pôr o meu balão a voar outra vez? Não é um problema para as ventoinhas do Zuma! Parece que estamos prontos para... Descolar! Obrigado pelo resgate do deserto, Patrulha Pata! De nada! Sempre que a sua viagem correr mal, basta pedir ajuda! Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr. Tchau! 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 E aí